No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo Antes de começar este vídeo eu quero lembrar para vocês galera Que o vídeo é patrocinado pela OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol Onde vocês conseguem ver as notícias do seu time, acompanhar qualquer tabela de qualquer campeonato E também assistir os jogos da Bundesliga que é a Liga Alemã E também da Ligue 1 que é a Liga Francesa O link está na descrição, baixa por ele que vocês ajudam o canal É tanto para Android como para o iPhone, o iOS Link na descrição Então vamos falar agora neste vídeo sobre dois assuntos Primeiro sobre o Orejuela E depois vamos falar então sobre a grande grana, a fortuna que o Grêmio pode estar ganhando ainda No início deste ano de 2021 Primeiramente sobre o Orejuela O jogador não se reapresentará ao Grêmio Isso mesmo, ele deve estar retornando para BH Para se recuperar da lesão diretamente lá no Cruzeiro E o Grêmio já dá essa negociação com o Orejuela como encerrada O Orejuela de fato não deve ficar no Grêmio E essa informação é do Diogo Rossi, jornalista da Rádio Grenal E eu estou trazendo aqui para vocês galera Orejuela basicamente assunto encerrado no Grêmio A não ser que o Cruzeiro volte atrás, baixe o valor Ou faça aquela negociação conforme haviam negociado Que era parcelado o valor Assim como tinham acertado Mas a princípio isso não vai acontecer E o Orejuela vai continuar lá no Cruzeiro Vai voltar para lá, vai se recuperar E aí o Cruzeiro vai ver o que vai fazer com ele Se vai aproveitar, se vai revender para outro time Aí a gente já não sabe Mas o fato é, o Grêmio trata agora como encerrada esta negociação Informação do Diogo Rossi Que quem compartilhou também foi a página FBI Tricolor lá no Twitter Beleza? Mano, outra informação agora é sobre a possível fortuna aí Que o Grêmio pode estar fazendo no início desse ano Deixa eu pegar a colinha aqui para falar para vocês os números, tá? Primeiramente, o início desse ano O Grêmio já vai estar aí na final da Copa do Brasil O que isso tem a ver com a fortuna? Então, só por estar na final da Copa do Brasil O Grêmio já possui 22 milhões de reais garantidos E se conquistar o Hexa Campeonato aí da Copa do Brasil O valor vai ir para... Ele recebe o valor de 54 milhões Ou seja, Hexa da Copa do Brasil Ele recebe 54 milhões Como campeão, né? Obviamente Se for vice, é 22 milhões garantidos Porém, não só isso O Grêmio tem a possibilidade grande de estar vendendo o PP É, galera O PP pode estar saindo por 20 milhões de euros O que daria aí aproximadamente 128 milhões nas mãos aí do Grêmio Não de fato seja esse valor certeiro, né? Pode ser um pouco mais Pode ser um pouco menos Não temos a informação Não temos a proposta real ainda Mas estipulando aí mais ou menos A gente tem então os seguintes... Os seguintes cenários, né? Vendendo o PP E o Grêmio também sendo campeão da Copa do Brasil O Grêmio vai receber algo em torno aí de 180 milhões de reais 182 milhões de reais E sendo campeão da Copa do Brasil e não vendendo o PP O Grêmio já tem 54 milhões de reais O Grêmio vendendo o PP e sendo vice da Copa do Brasil 150 milhões de reais O Grêmio não vendendo o PP e sendo vice campeão da Copa do Brasil Tipo, no pior dos cenários No pior dos cenários No Grêmio de não ganhar quase nada do que teria para receber O Grêmio vai receber ainda 22 milhões de reais Então, o Grêmio já vai começar a temporada ganhando uma bela de uma quantia monetária Né, galera? Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela do PP Que dizem que o Porto está fazendo vista grossa Querendo o quanto antes o jogador lá para o Porto Beleza, gurizada? Então, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos Forte abraço Falou Fui